Você começou o vídeo, sua sem graça? Agora você vai fazer ele. Eu não. Vai, você começou, agora você termina. Vai, moça, para o que eu preciso, que eu vou chamando as pessoas para dar 100 pessoas. De qualquer jeito, você espera dar 100 pessoas para começar, não chegou agora. Vai pegando as coisas aí, enquanto o pessoal vai entrando. A mãe está ali separando as coisas para o simpalente. Para fazer a maquiagem de sereia para vocês. Oi, Rebeca, oi, Daniela, oi. Beliza, oi, Simone. A Simone falou que eu me lasquei. Vai ter que fazer a maquiagem hoje, uma vez que começar o vídeo. Tânia, oi. Rebeca, oi. Michelle, oi. Hoje é você que vai fazer a mequinha. É, ele vai fazer a maquiagem hoje. É, não. É sim, você começou o vídeo. Enquanto você separa aí. Josi, oi Josi. Eita, Vinicius. Cadê a Saritá? Ela está separando os três ali. É porque ela só começa a fazer maquiagem enquanto tem 100 pessoas. Então, enquanto não chega 100 pessoas aí eu vou encher no saco de vocês um pouco. Oi, Kelly. Marta, boa noite. Valdiane, boa noite. Edneia, oi. Boa noite. Amor, você passou cola na tampa desse trem? Boa noite de França. Boa noite. Bora fazer um ano? Ah, a Josi vai te chamar pra fazer um ano. Boa noite. Me divirto muito com vocês. Ana Paula, oi. E você quer me contar de ficar purpurinado, amor? É. Terminou? Uhum. Eu tenho 50 pessoas. Você é da América Latina? Quanto vocês vêm conhecer Maceió? Vocês fazem muitas vezes convite assim. Boa noite, Bélgica. Porque depois eu fiz doida pra aí mesmo. Fazer maquiagem comigo, né? Tô maluco? Você é esse amor? Basa. Terminou de pegar seus trem? Você não vai ficar sem amor? Pega isso pra mim. Vai sumir minhas cadrinhas. Gente, tchau. Fui. E ele ainda deu zoom ainda. Bum. Voltei? Não. Cheguei. Ai, Ridigo. Vai perder seguidor. Olha a sua cunhada linda aí. Falando, ó. Hum. É perda. Gente, hoje eu vou começar a fazer a minha linha de brincos. Vai ter a linha Sarita Rocha de brincos fabricados por mim. A primeira... O primeiro brinco vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. Vai custar mil reais. Tô procurando fazer alguns brincos grandes e leves, tá? E hoje eu vou começar a minha fabricação de brincos. E logo, logo vai ter lá no site também. Assim que eu terminar o primeiro eu já vou postar lá no site. E posto aqui pra vocês verem também, tá bom? Espero que vocês gostem das minhas invenções. Beleza? É... Maquiagem de hoje. Inspiração pro carnaval. Maquiagem sereia. Porque foi o mais... O tema mais pedido. Depois do sereia aí vai vir o de unicórnio. Também é outro tema que as meninas também deixam doida pra fazer. Vem. Vem. Vou fazer uma maquiagem sereia... Assim, do meu jeito. É... Vi vários tipos de sereias. Mas eu vou tentar fazer uma que seja mais ou menos assim... Minha cara. Muito brilho. Obrigada, Deriza. Rebeca, faz uma de unicórnio. Vou fazer de unicórnio também. Vou fazer várias maquiagens pra temas de carnaval. A de hoje será de sereia, mas eu quero... É... Fazer uma de unicórnio também. Vai ter de volta as aulas. Teve uma ontem com a Sara, que é voltada pra idade dela. Tô tentando convencer minha irmã a fazer uma também aqui na página. Voltada assim mais pra ensino médio. E depois eu quero fazer uma voltada mais pra quem já tá ali na faculdade, na universidade. Tá bom? Laodiceia, oi! Maiara, Rosana... Perdão. Bora começar? Porque a maquiagem hoje demora. É... Lembrando que chegar a 3 mil pessoas ao vivo... É... Teremos sorteio do kit da OG. Que não é um kit barato. Por isso que eu estipulei já o número mais altinho de pessoas ao vivo. Tá bom? Sumi, mas voltei. Ok. Então... Bora lá, cadê? 100 pessoas nós começamos. Então compartilha, compartilha, compartilha muito. No vídeo que dá 3 mil pessoas ao vivo a gente vai começar a... A gente vai fazer o sorteio, tá bom? Bora atualizar o Insta. Bora! Deixa eu só passar um hidratante aqui que minha pele tá trincando assim, tá assim ó. Bora lá, cadê? 100 pessoas tem que começar. Boa noite Meg, Elenice. E o sorteio será feito para quem está compartilhando. É... Quando compartilha em grupos públicos é bom que dá o retorno maior de gente assistindo a live. Então seria melhor compartilhar em grupos públicos. Deixa eu pegar aqui um gel para sobrancelho. A maquiagem de hoje gente vai ser um pouquinho demoradinha, tá? Porque o que eu tenho em mente vai demorar um pouco. Ah não, vou passar mais de 20 minutos aqui não. E tem que passar o rímel ainda. Ai amor, esqueci o... O espelho lá no carro. O problema é o seu, agora vai ter que acontecer. É? Tem certeza? Vai pegar a Lodson? Sem usar o espelho agora. Valdiane, boa noite. Monica, boa noite. Kayala, boa noite. Que nome diferente? Nayane, boa noite. Mora, pega ela logo. Não alcançou 100 pessoas ainda. 95 pessoas. Bora compartilhar. Para fazer a sobrancelha a gente vai usar aquele gelzinho, vou usar esse mais avermelhado. só que... Hoje eu vou usar ele um pouco mais forte, vou usar ele mais intenso, tá bom? As outras vezes vocês veem eu só passando assim os risquinhos. Deixa eu tirar o whatsapp, pera ai. Vocês veem eu só passando assim para poder fazer os risquinhos. Dessa vez não, vou passar com gosto mesmo. Já compartilhei. Obrigada. Colívia, boa noite. 110 pessoas. Bora começar essa maquiagem. Quando o Vinicius pega lá, vou usando esse outro espelho. Pincelzinho chanfrado, cerdas sintéticas. 3 Um, obrigado. Não dá a minha pensão porque você deixa ela cair? Um. E aí E aí Compartilhei, compartilhei Muito obrigada para quem está compartilhando Deixa eu ver aqui Lagoa da Confusão Tocantins Salão Flor do Cerrado Um beijo Corretivo colorido Eu não gosto de corretivo colorido para tampar vitiligo Fica grosso, não gosto Eu gosto mais suave A pele Mas tem gente que usa Pelo amor de Deus Nem comenta Vai que ela aparece aqui Se ela aparecer aqui é bom Porque ele está para me bloquear Porque seu cabelo está roxo Roxo? Meu cabelo não está roxo? Está azul na minha nuca Porque ele está azul Porque eu pintei ele de azul Que esmalte é esse? Tem foto aqui na página Do meu esmalte Jala, eu acho que você filmou baixo Fica bem em cima dos comentários É só eu girar um pouquinho assim Você botou o dedo na minha mente? Com certeza não Bora fazer a mente de carnaval no vinho Vai fazer uma drag queen no vinho Quando a live tiver 3 mil Aí eu deixo fazer uma maquiagem minha É perigoso ela chegar a 3 mil mais rápido Para poder ver a maquiagem em você Do que para o sorteio Doida de pedra, Rebeca Não, é bom que ela veio falando Falando, falando, falando Sem deixar eu responder Aí eu falei Gente, onde saiu essa criatura? Quando chegar 3 mil Ao vivo, eu andei sendo maquiado Bom Vocês escutaram isso? Alguém gravou isso daí? Está gravado, está salvo Vai que esse vídeo some Porque você tem a senha Quem tem? Eita, que eu estou fazendo uma caca aqui nessa sobrancelha Também a bicha está precisando de tirar os olhos Lívia Andrade Iniciou um vídeo Alto Estou no seu Instagram Dando um up nele Arrumando ele Porque a Sabrina cagou nele Vamos cobrar Não precisa cobrar não Bateu 3 mil ao vivo Eu faço Pronto, acabou Dá nada Rapidinho Pronto, acabou Eu tenho que ficar aqui em casa Vamos fazer o vídeo Você prometeu Tem que fazer Vai blá blá Ah é Ah não Ah não É você Não é eu não Não é eu que tenho que pegar Esse menino está trevido hoje Qual a cor desse esmalte? Eu não sei Está publicado aqui na página É só você olhar lá Eu não lembro de cabeça Ela é meio esquecida de tudo Gente Estou mentindo? Múrcia, a garota está ótima Base vai ser essa daqui da OG 218 pessoas Bora, bora, bora Compartilhar esse vídeo Coloca aqui na plaquetinha Quando vem para Brasília Ceilândia do Sul Quando eu for convidada Para dar um curso aí para vocês Aí eu vou Manda um beijo para mim Em prata do Piauí Beijos, Amanda Amo a sua sobrancelha? Obrigada, Liliane Renata, boa noite Que cor de reina você indica para loiras? Uma misturinha Se você for uma designer boa Ela vai saber fazer a misturinha para você Pincelzinho chanfrado Esse é o 07 do kit de pincéis da Macrylan E com a própria base A gente faz o contorno aqui na parte superior Da sobrancelha Beijos para Campo Formoso Curitiba Chile, primeira vez aqui Goiânia Bem-vinda Bem-vinda, Chile Minas Gerais Beijo para Rio Verde O pessoal que não vem mandando os corações Chuvinhas de corações Sobrancelhas Agora eu as tenho Corretivo Corretivo na parte de baixo dos olhos Esse daqui é o da cor da minha pele L2 da Ruby Rose Líquido Tem como passar Base mousse E até a base bastão E depois o pó Sem que a pele fique parecendo Não, não fica Não tem como, Letícia Tudo que é em bastão Ou cremoso Ou creme Fica mais pesado Por isso que quando você utiliza Vamos supor um pão stick Que é a base em bastão Vou mostrar um exemplo para vocês Pão stick seria assim Esse daqui é uma base Que já é um corretivo Uma base E teria que ser um pó tudo junto Esse daqui é da Catarina e Rio Fica extremamente grossa Na pele Só que a cobertura É excelente Sarita nem entendo Como você tem vários curtidos Na sua página E nem 100 mil te assiste Também não Mas aí você pega E assiste um vídeo Vamos supor Como é o nome daquela menina De ontem que você estava falando Marília Marília Makeup Ela tem Mais de 100 mil Mais de 1 milhão Acho que ela tem 1 milhão De inscritos E eu fui ver ontem O Viníci me mostrou Uma live dela ontem Eu fui aos meninos Não lembro Estava com 3 mil pessoas ao vivo Então Estou no lucro Joga a proporção Estou no lucro Se for jogar pela proporção Estou no lucro Liv, é a segunda vez aqui De Barretos Liv, é do céu Você não tem noção Tanto que eu sonho Em conhecer Barretos Ainda vou Vocês vão ver Sarita, não sei Se você gosta da Joelma Pensou Mas faz uma maquiagem Bem Joelma Quando puder Me manda alguma inspiração Cacá Nela No Whatsapp Cacá Porque Sinceramente Eu nunca nem reparei Nas maquiagens dela É Quem tiver Quiser Inspiração Ver uma maquiagem Para dar inspiração Para a gente fazer Manda no Whatsapp Aí Ó Que aí a gente Tenta trazer A inspiração O que é bom Para acabar Com os poros abertos Durante a maquiagem Para fechar os poros Você pode estar Utilizando Umas compressas De chá gelado De camomila Faz chá de camomila Coloca na geladeira Quando tiver geladinho Você faz umas compressas Antes de começar a maquiagem Isso ajuda a fechar um pouco Os poros Ou faz uma compressa De gelo Enrola gelo Numa fralda E faz compressazinhas Isso também ajuda A fechar os poros Se você não tiver tempo Para fazer isso Aí você vai E faz um Coloca um primer Bem forte Bem intenso Que vai ajudar também Agora A longo prazo É bom você procurar Uma dermatologista Para te passar Uma formulação Correta Para o seu tipo de pele Porém Poros abertos É praticamente Impossível De ser fechados Isso aí São danos Causados à pele A longo prazo Provavelmente Não passava hidratante Usa a cinta Direto Ontem o Vinicius Foi colocar Ontem 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 Foi sábado Eu dei engordadinha Sabe Gente É sinal de ano Aí o Vinicius Foi colocar ela Nem mim E falou assim Nossa senhora Adorei a cinta Eu morro de vontade De ir nessa festa Do piano De Barretos Ah Tem um negócio Que eu queria botar aqui Pega lá pra mim Aquela base Da Luizance Brilhosinha Que eu quero Que minha pele Esteja bem brilhosa Essa vida ganhei um Blur Como É blur Esse Gente Eu vou colocar Bastante quantidade Da base Bronze Iluminadora Essa daqui É da Luizance Ó É a numeração Numeração não A letra A Sim Conheci ela Vou misturar Na minha própria base Porque eu quero a pele Bem iluminada Afinal de contas É uma sereia Pensa numa pele Brilhosa Deixa eu misturar Aqui agora Não sei não Onde vai parar Minha espátula Estou misturando Caprinsa Isso é ótimo E a mulher Que estava querendo Se denunciar Da de total Perseguindo ela Que virou Que virou Que ela denunciou A meu face A mulher é doida Cadê gente Compartilhamento Eu falei 3 mil pessoal Me viu Deixar fazer maquiagem Ninguém Eu já sei Até o que eu vou fazer Depois Acho que vai ficar legal Fazer com a face Eu vou fazer maquiagem Deixar de maquiagem Deixar de maquiagem Tinha que denunciar Tinha que denunciar o dela De volta Ah não Fui lá Bloqueei ela Deixar ela Tadinho Deve ser doente Como é o nome Diz que está espalhando Na base Isso que eu misturei Foi outra base Agora essa daqui É um pincel Não era comida Aí eu peguei E pensei Não moço Aquilo ali Não era lugar De estar na página De comida Não moço Não é uma página De comida É a página De maquiagem Agora se alguém Postou no grupo Você tem que Falar com a pessoa Que compartilhou Não comigo Porque eu não controlo Quem compartilha Aí ela começou A falar que estava Perseguindo ela E começou A falar um monte De trem Vendo kit de pincel Sim É só dar uma olhadinha Lá no Instagram Ou então no site O site está aí embaixo O site está aí embaixo É www.saritarrocha.com Aqui eu passei um pouquinho Do corretivo Que eu passei em cima Das pálpebras Dou algumas batidinhas Já vou passar o pó Aqui abaixo do olho Aquele mesmo esqueminha Que eu sempre faço Restante do rosto Eu faço com o pincel Você é de onde? Sou de Goiânia Goiás Vou fazer primeiro o olho Pra depois a gente Dar aquele up Na pele Tá bom? A pele hoje Vai ser mais demorada Do que o olho O olho Eu vou fazer Uma coisa mais forte Mais marcada E não muito esfumada Eu vou Pegar pesado Resumindo Vou usar tons De verde e azul A estomar Pois eu também Tenho muito Líquido Os olhos E vi que você tampou bem Só com o corretivo Só você escolher Um corretivo líquido Com o fundo Do tom da sua pele Que vai cobrir certinho Igual o fundo Da minha pele Amarelado Tem gente Que tem o fundo De pele Rosado Então você descobrindo Qual é o tom Do fundo Da sua pele Aí você vai conseguir Achar o corretivo Certinho Olá meu nome é Lu Adoro ver Como você faz maquiagem Que é muito Aprender Estou de Goiânia Você dá curso? Dou curso sim Para agendar curso Só me chamar no WhatsApp Está aí embaixo A letra que eu vou utilizar Vai ser essa daqui Da PW Cosmetics E vou usar os tons De azul e verde Como é que é? O que é? Repete de novo? A letra de quem? PW Cosmetics Ah Por que? Porque você nunca falou assim Ah Estou pensando que eu falei Alguma coisa errada Senhor Os tons de verde Estão nessa fileirinha aqui E os tons de azul Nessa e nessa Esses verdes aqui Talvez também eu use Não vou ficar levantando Essa paleta aqui Toda hora Porque ela é Meia grandinha Apesar de Vou utilizar Dois lápis De boca Esses lápis aqui São da marca A Maçã É o 309 Que é esse verde Mais escuro 312 Que é esse verde Mais azul Assim Purquesa Acho que é isso Tá bom? Então bora lá Passar mais uma mão De corretiva Ali em cima dos olhos A Josi tem dela Josi sumida Josi sumida Gostei da cor do seu cabelo Sabe qual a cor e a marca? Meu cabelo é Tonalizante Tá meninas Então quem não tem o cabelo Com fundo claro Provavelmente não vai ficar Mas é o 6664 Maçã do amor Da Casting Creme Gloss Da L'Oreal Beleza Creuza Beleza Obrigada Ó Obrigada Esse aqui eu vou usar Pra outra finalidade Cadê o pincel Gente? Pincelzinho W139 Da Macrylan E a gente vai começar Com tons de azul Não Com tons de verde Ou tons de azul Não sei Tô indecisa Vamos começar Vamos começar com tons de azul Vou começar com esse tons Aqui ó Depois eu vou escurecer Pra esse daqui E depois Esse daqui Que é mais escurinho Então tom 1 Tom 2 Tom 2 Tom 3 Ou 4 Vou ver qual que vai ficar Mais escuro 12 Também Vermelha 6664 Sarita Você vai fazer o seu côncavo Com um tom mais cintilante Vou É carnaval Bora dar um zoom aqui A Bárbara Também fala Beleza Creuza Manda beijos Beijos Bárbara Ensina a passar Grito Vou ensinar Ó Vou começar a depositar Aqui esse azul Bem aqui no côncavo Estou só depositando Não estou esfumando Porque a maquiagem de hoje É mais marcada Agora vou esfumar Quem estiver chegando agora Já compartilha O vídeo que der 3 mil pessoas ao vivo Vai ter sorteio Pra quem compartilhou Do kit de produtos da OG Primer Base E pó Então começa Cadê os brincos lindos? É mesmo Eu separei os brincos Ah não Hoje eu não separei brinco não Porque hoje eu vou fazer outra coisa na orelha Aqui no finalzinho Eu não vou terminar aqui Eu vou arrastar Ó Vou pegar essa sombra E vou começar a arrastar ela pra fora Vamos para o tom 2 De azul Que é esse daqui Sim, sou designer de sobrancelhas também Quem tá compartilhando aí Obrigado Cadê o pessoal que é novo aí Mandando um monte de coraçãozinho aí Pra nós Pra nós vermos Quantas pessoas são novas aí Como faz pra mecar uma hora com você Chama no No whatsapp Fixado aí embaixo Agora vamos para aquele tom mais escurão de azul Eu acho que vai ser bem esse daqui Bem escuro Ele é quase um azul bique esse A nata nova Ana, obrigado por compartilhar aí Ana Gente, 301 compartilhamento Emily, bem-vinda Acho bacana o seu marido trabalhar com você Mostra nunca pintado de azul, Sarita Não deu pra ver não Não, mais pra trás Vai vir Ai, não vou virar mais Vira a nuca da pessoa Sou do Tocantins Tão fácil pra disfarçar a espinha Corretivo verde Depois um corretivo do tom da sua pele Depois a base Feito isso daqui Vou pegar aquele lápis Que eu mostrei pra vocês Vou pegar o tom mais escuro Não entendi, Alce Ah Pensei que lá você posta Nos seus produtos de venda Porque queria olhar os kits de pincel Tá lá Se for no site Tá lá Na parte de acessórios Pincéis Ó E vou fazer essa marcação aqui Bem no final E no início também Vou dar uma esfumada com o próprio dedo E já vou aplicar a sombra ali em cima Vou usar um verde bem fechado Pra fazer isso Verde da mesma paleta Tá meninas Eu vou mostrar ele pra vocês Acho que eu esqueci de mostrar o verde E vou aplicar bem em cima do lápis Pra deixar o lápis bem sequinho Gabriela Oi minha linda Até que enfim Consegui ver uma leve ao vivo Boa noite pra vocês É sumida Ó Dou uma esfumadinha Bem aqui em cima Pra juntar as duas partes Qual seria um kit básico de make Para um dia e a noite Lá no site Tem dois kits publicados Tem um kit de make básica Mais em conta E tem um kit de make básica Mais melhor de qualidade Então lá no site tem Aí tá publicado lá Não é a foto dos produtos Tá publicado lá A lista mesmo Foi uma lista feita por mim Porque eu tava tendo bastante pedido Ah monta um kit completo pra mim Monta um kit pra mim Então eu fui lá e publiquei a lista A lista você compra Você pode dividir ela em até 12 vezes Pelo pago seguro Depois que você efetuar a compra Você me chama lá no WhatsApp Pra gente conversar sobre você Sobre os tipos de coisa de maquiagem Que você gosta Pra mim poder estar enviando Os produtos certos Sarita Sarita, cadê a música de hoje Nasce? Música? Nasceu a música Porque colocam a música Oi Sarita, manda um beijo Das minhas filhas Gabriela e Manuela Beijo Gabriela e Manuela Tem estereística esse olho Cheguei aí Tô bem atrasada né Poliana Tá bom Porque o detalhe maior Que hoje nem é o olho Mas é a pele Cadê as crianças? A Sarita está para a igreja Mas é a minha mãe E o Victor Está deitado Vendo o desenho Hoje minha mãe veio buscar A Sarita estava dormindo Então ele nem foi para a igreja Oi meu nome é Nadia Manda um beijo pra mim Primeira vez te assistindo E já estou adorando você Beijo Nadia Muito bem vinda Tá parecendo que o olho Que você fez primeiro Tá mais escuro Estamos no começo da maquiagem Tudo em construção É feio e sem lógica Sem sentido No final tudo dá certo Só esperar chegar ao final Fui bloqueada pelo Facebook Por compartilhar Eita Manda beijos pra minha filha Karine Que está aqui ligadinha Beijo Karine A Lodiceia Gente estou apaixonada Nessa cor Daniel manda de novo Por favor Vou pegar aquele tom mais claro Que seria esse Vou aplicar aqui no centro do olho Tudo bem bagunçado Tá meninas Nada certinho Oi cheguei Manda beijo pra Brasília Beijo pessoal de Brasília Vera Vera um beijo também Primeira vez Bem vinda Sarita como faz pra disfarçar Aquelas manchas de gravidez Melasma Tem um vídeo aqui na página Falando sobre melasma Você pode usar o corretivo Colorido Lilás ou salmão Tem que ver qual vai se adequar melhor Na sua pele E aqui por cima Eu vou colocar um pigmento Beijo pra Raquel É Raquel ou Raquel Qual amor que você acha que fica mais bonito Verde né Vou colocar esse pigmento aqui no centro do olho Tá Pra trazer bastante luz pro centro do olho Difícil será eu tirar ele daqui Fazer uma sereia com tom lilás Depois você poderia fazer Poderia Sim senhorita Ó Vou colocar um pouquinho dele aqui em cima desse espelhinho aqui Fica mais fácil de eu pegar Vou dar umas batidinhas aqui pra espalhar esse lápis aqui Ele vai servir como nosso fixador de sombra Sarita Adoro seus medos Manda beijos pra Uberlândia Beijo pessoal de Uberlândia Dei uma espalhadinha ali Meia bagunçada Vou vim com o próprio dedo E vou aplicando Esse pigmento Qual corretivo usa pra quem tem pintinhas no rosto Usa uma base boa Que as pintinhas sobem Vou sair rapidinho O que você passou depois do lápis azul? Passei uma sombra verde bem escura E agora eu tô colocando o pigmento Pra fixar o pigmento eu coloquei um lápis Pra fazer o acorde fundo e colocar o pigmento por cima Porque aí o pigmento adere ao lápis Ok? Qual os horários que você costuma fazer em suas lives? Não quero perder mais nenhuma Ativa as notificações pra você não perder mais nenhuma Porque eu não tenho um horário fixo pra fazer as lives Primeira vez que estou te prendendo já estou amando Antigamente eu tinha um horário fixo pra fazer as lives Mas não tava dando muito certo Agora eu vou voltar com o tom mais escuro verde que eu usei foi esse Vou voltar com ele E vou colocar aqui novamente no início e no final do olho Só pra dar uma ajudada a dar uma mesclada nesse tom cintilante que a gente colocou Por enquanto a gente vai deixar o olho assim Mentira, vou fazer o delineado pra falar, amor Tinha esquecido Oi Sarita, aqui é a Gabriela, tenho 12 anos Gosto muito de maquiagem É a minha primeira vez assistindo o seu vídeo E estou amando o seu maquiagem Obrigada, bem-vinda Já curte a página, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Vou utilizar esse delineador aqui, o Smooth Black Vamos fazer um delineado Nada muito fino, sempre mais grossinho Porque o tema pede Como é que boa pra pintar e desenhar a sobrancelha? Primeira vez que estou amando, manda um beijo pra mim no Tocantins, cidade do Lago da Confusão Beijo pessoal de Lago da Confusão no Tocantins, será que é uma confusão, cidade? Por que não me responde, eu quero saber os preços da Make, por favor Por que não tem como eu dar preço pela live Tem que me chamar no WhatsApp pra me dar o preço e ver o que você precisa Aqui pela live não tem como eu estudar preços Depois do delineado fica tudo mais bonito Beijo pessoal de Curitiba Sorita, Sorita, você fez aquele delineado com base ou com corretivo? Delineado? Tá Qual é o delineado? Não entendi essa pergunta que o Vinicius leu Você já fez aquele delineado com base ou com corretivo? Quem perguntou foi a Gabriela? Foi a... Foi a... Letícia É um delineado mais claro, já fiz ele Se não me engano eu fiz ele no Youtube, eu fui aqui Só que aquele delineado lá não me agradou muito não Mas eu já fiz ele, só não me recordo se foi aqui ou se foi lá no Youtube Que eu fiz ele Eu fiz porque a Gabriela tinha me pedido Quando vai ter encontrinha aqui em Curitiba? Ai, tudo que eu sonhava Você sabe algum truque pra aumentar os olhos? Ó, pra fazer a parte de baixo dos olhos eu vou usar o lápis mais escuro Pra aumentar os olhos é só usar alguma cor clara na linha d'água Vou passar esse lápis aqui na parte de baixo O bom desses lápis é que ele é tão mocinho Só que no meio a gente não vai passar ele, tá? A gente vai passar aquele mais claro Ó, aqui no meio é aquele lápis mais clarinho Vou pegar aqui um pincelzinho de precisão E vou colocar o azul mais escuro que eu usei no olho Vou colocar aqui embaixo Obrigada Não, não dá confusão É por causa de uma pedra no meio do lago É por isso que o nome é lá e dá confusão E a gente vai passando a sombra e já vai dando uma leve esfumadinha nesse olho Qual o lápis de hoje você usa, Saritana? Quando assim não é nada que eu tenha que durar muito tempo com ele Eu uso o lápis da parte ruim, gosto bastante Agora quando tem que durar muito eu uso ou o lápis da OG ou o delineador em gel Você é de Goiânia ou Saritana? Sim No meio dos olhos a gente vai passar um verde Mais clarinho Será esse verde que também é da paleta E ele é levemente cintilante Que lápis é esse? Esse lápis que eu usei foi o mesmo que eu usei no olho Só para dar uma nuância de mais claro bem no centro do olho Qual o cor do lápis que você usa na sobrancelha, Saritana? Não uso lápis na sobrancelha Usar lápis na sobrancelha faz os fios com o tempo começarem a cair Um beijo para minha amiga Ilza Pedroso Beijo Ilza Na linha da água vou passar o lápis preto da parte ruim Que é esse daqui Para não ficar essa coisa branquela lá no meio Esse olho está alto Então como fez para a sobrancelha estar perfeita assim? Eu usei gel Eu vou deixar lá ele salva Porque aí depois que eu encerrar ela Tem como você voltar no início E dar uma olhadinha em como que eu fiz a sobrancelha, tá bom? Tudo com o lápis preto cria outra cara, né? Vou passar também na linha da água superior Seca as lágrimas Você é linda, Saritana E muito educada Obrigada, Ilza Quando a gente passa na linha da água superior Fica bem mais pretinho, tá vendo? Esse daqui é o lápis que eu falei para vocês É o da parte ruim Parte ruim, parte ruim O olho está praticamente pronto A gente vai terminar ele só depois Se a gente fizer a pele agora, tá? Porque os cílios desse olho Vai ser um big cílios Então a gente vai deixar para ver nele depois Vou tirar o zoom E bora começar a pele Cadê os produtos que eu chatoi aí? A gente vai fazer aqui o contorno normal Como se a gente estivesse fazendo Uma maquiagem tradicional Um pozinho, dois tons acima do tom da pele Para fazer aqui o contorno Oi, se não, isso aí Eu estava todo doido, que saudade Oi, Aracina Tinha tempo mesmo que eu não vi ela aqui Ah, eu nem preciso do carnaval para fazer esse aqui É igual eu disse, né? O olho, ele é assim, bem Comunzão, assim Comunzão entre aspas, né? A técnica usada, ela é mais comunzinha É uma pálpebra luz normal Então, se quem quiser usar também Para uma festa, por exemplo, pode estar usando Quem tem olhos mortos também pode usar essa técnica Vou usar esse blush aqui Vou usar esse blush aqui Ele é o da LDM Quem tem olhos o quê? Sarita, você dá curso particular? Sim, meus cursos são VIPs, gente Eu só dou curso para uma aluna de cada vez Eu não gosto de turmas A não ser que a aluna queira fazer com a mãe Ou com a irmã Ou com a amiga E a gente faz curso em turmas Não sendo assim, a gente faz curso só em individual, tá? Porque aí a pessoa vai ter, assim Uma liberdade maior De falar que está com dúvida De perguntar uma coisa mais de uma vez Eu deixo a pessoa bem à vontade Para estar fazendo o curso, tá? Agora vamos ao rosto Sarita, eu sou da Lestada do Doiá, Horacina Oi, Horacina Vou pegar esse iluminador aqui A letra C da Luizance É a linha nova E vou passar com o pincel de blush Para quê? Porque eu quero ele bem forte Não vou passar só no lugar do blush também, não Vou passar ele em todo lugar que eu vou fazer A coisa que eu vou fazer aqui Toma, na primeira vez aqui te assistindo Top, Andressão E olha o tanto que está ficando forte, bicho Vou passar aqui De quanto tempo é o seu curso? Depende de qual curso você vai fazer Me chama no WhatsApp Que aí eu te falo Ah, fazemos online A gente faz por chamada de vídeo Só eu e você Ah, mas aprende, Sarita Sim, aprende Ó, vou passar aqui no centro da minha testa também E aqui em cima Sarita, posso ir pessoalmente comprar na sua loja e você me ajuda a escolher os produtos? Pode, é só me chamar no WhatsApp para saber se eu estou em casa Feito isso, vamos embora a famosa meia rastão Deixa eu só pegar aqui já Deixa eu só pegar aqui os prêmios que eu vou usar É esse Tem os olhos inchados, bem fechados e não uso sombra Qual seria Qual sombra eu usaria Meia rastão normal Como é que é? Tem os olhos inchados e bem fechados Não uso sombra Eu queria saber qual sombra eu usaria para fazer os olhos Gente, esse tipo de informação a gente passa mais no curso Porque tem que estar aí do que você gosta Tem que saber do que você gosta Ó, tem gente que estica ela Quanto mais gente estica, mais o buraquinho dela aparece Eu acho mais bonitinho, mais fechadinho Mas isso é gosto Então vocês colocam a meia E deixam os buraquinhos dela conforme vocês desejarem Beleza? Vou pegar aqui o pincelzinho B901 da Macrylan Se não tivesse a meia Eu fiz uma maquiagem no ano passado e eu não tinha essa meia Peguei uma folha de papel, dobrei várias vezes E fiz um monte de triangulozinho nela Quando você abre, o triângulo vai estar assim Igualzinho ao buraquinho da meia rastão Aí você coloca o papel e vai fazendo no papel Tá bom? E aqui a gente vai fazer um degradê de cores Oi, doutora, é a minha primeira vez aqui, Cleidinho Ó, vou pegar aqui, bem em cima de onde eu coloquei o iluminador Porque eu quero que o fundo fique iluminado Não pode esfumar, tá? Tem que ir sempre aplicando Esse azul mais escuro vai ser por baixo Elisângela, manda de novo, Elisângela A gente não viu Essa da meia é novidade pra mim Ó, sempre dando batidinhas pra meia não sair do lugar Tô usando um azul bem escuro Amor, vamos ali assaltar um banco Eu não Tô pronto Tô ficando cá Ah, sou frouxo Não pode E vai trazer pra onde você tem o iluminador Ó, oi Vitor, mamãe tá bonita? Não Por que não? Eu tô muito linda, rapaz Não tá não com isso Você não tá bonita com isso, mamãe Ah não, eu vou chorar Você só fica bonita com você, tia E essa daqui é a partezinha mais chatinha do maquiagem Pra falar a verdade Lado dele não E lado do céu Essa Rita você arrasa Você vai ficar toda azul? Eu vou ficar toda azul Pode Pode Mas eu vou ficar um pouquinho verde também Já sei Onde você pode ficar verde Sabe onde? Hum Pinta de azul E na bochecha e no queixo Pode pinta de verde Na bochecha e no queixo Você quer verde? Uhum Então tá bom Gente, o queixo e o bochecho Vitor quer verde E o E o queixo O queixo também? Uhum Quer dizer, o queixo vai ser de vermelho, tá? O queixo é vermelho? Uhum Meu Deus Se não tivesse a meia, mãe Eu esqueci Que tal, mamãe? O que? Essa meia É É isso Não precisa preocupar de um lado, ficar exatamente do jeito do outro, tá? Não 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 tem necessidade de ficar tudo igual Tudo Não passa o dedo Criatura Tudo igual Uhum Ó, passei o azul Agora eu vou passar um tom de verde Com o mesmo pincel Não Verde claro Depois Tem que ir arrumando Responde aí na hora Verde claro Hã? Ô, mamãe Verde claro desse lado, tá? Verde claro Mamãe ainda vai pôr verde claro É porque tem que ir misturando Assim, ó Pra ficar bem bonitinho Aí, quem perguntou Cadê o Vitor? O que é isso, gente? Eita, mulher Você inventa coisa A maquiagem de sereia Depois eu quero trazer outra maquiagem de sereia pra vocês Eu já vi essa técnica Que é muito legal Essa técnica aqui já é antiguinha O ano passado choveu essa técnica Vou comprar a meia só pra fazer essa meia Mas quem não tem a meia Pode fazer igual eu falei Com o papel Não tem problema Fica praticamente igual Quanto menor você conseguir cortar os quadradinhos no papel Mais fácil Por que você não tiver acesso Hã? Mamãe Por que não tiver acesso Excesso de que? Do pão É porque tem que vir com o excesso Mamãe Que é isso? Gente, é só repetir a pergunta É porque a gente não viu O que que aconteceu? Ai, vou colocando a discussão por causa de uma pergunta Que eu pedi pra repetir Então eu vou responder só a dúvida Que o Vitor tem uma pergunta pra mim Sabe, o que você acha da Make Max Love é boa? Max Love Nunca testei as maquiagens? Eu já testei o batom uma vez O batom eu não gostei Agora eu vou usar um tonzinho de roxo, tá? Como faz com o papel? Vou usar esse roxo e vou usar esse daqui Pega uma folha de papel ou uma tesourinha dos meninos pra mim Que eu vou ensinar eles a fazer com o papel Como? Ó, vou pegar aqui agora o tom de roxo E vou batendo aqui junto Igual eu disse Não precisa ser certinho Meu filho, já pensou se a vovó chegar aqui agora? Ela vai ter um treco, né? Por quê? Vou bater em você Então também na roxo Que tal na teta? Você vê? Ser roxo Na teta ser roxo? Uhum Meu Deus Aí vai ser muito legal Assim? Vocês estão notando que é o Vitor que está escolhendo as cores, né? Uhum E sabe onde? Vai ficar Um A Uma L Sabe onde? Bem-vinda a minha primeira vez Faz tema de unicórnio Vou fazer Eu estou pesquisando como que é que eu vou fazer aquele chifrinho do unicórnio Vou colocar um lilóizinho aqui embaixo também Só para não ficar sem nada, né? Uhum E um pouquinho de verde claro, Vitor? Você queria? Um pouquinho de verde claro? É Nessa bochechinha aqui Nessa bochechinha aqui? Você quer verde claro? Uhum Tá Então vamos ver de claro na bochechinha Beijo, Edna Ora sim, eu estava com saudades Dobra a folha aí um monte de vezes Enquadrado Deixa eu explicar aqui o que é melhor Pega a folha Dobra aqui uma vez Dobra duas Dobra três Dobra quatro E dobra o máximo que você conseguir dobrar Pega a tesoura Só não sei se a minha tesoura está muito boa Para cortar essa quantidade de vezes que a gente dobrou E corta triângulo Triângulozinho mesmo O mais pequenininho possível Olha o tamanzinho que eu cortei, tá vendo? E vem aqui e já corta o outro do lado O que foi? Cortei outro do lado E você vai fazer isso no papel todo Quando você abrir Quando a gente faz no papel todo Quando abrir Ele vai estar os quadradinhos Igual o da meia Você vem e coloca tudo no rosto E faz igual eu estou fazendo com a meia Fazia muito isso na escola Nossa, como eu fazia isso na escola Agora eu vou pegar um pigmento azul Por que pigmento, Sari? Porque tem mais brilho Vou colocar aqui um pouquinho E vou dar batidinhas aleatórias Essa somborena é clara É uma base boa Que não seja cara Oje, boa e barata não existe Tem boa e mais em conta Assim, não tão cara Oje é assim Não é tão cara e é boa A minha do ano passado eu fiz com o papel Eu não tinha meia rastão Não precisa pra ver o resultado final Agora eu vou pegar aqui Um glitter branco Glitter não, pigmento Deixa eu só achar ele aqui Pigmentozinho branco Também estou louca pra ver Estou ansiosa Não calma ele não, mãe Você está gritando Está difícil Está dormindo Estou aqui agora Agoniada pra ver logo Sem a meia Vou tirar, gente A meia Que curiosidade E vai ficar um monte de quadradinhos Se você não gostar dele Pequenininho Você pode pegar E fazer a meia mais aberta Igual eu ensinei Ai, sobrancelha Levanta Vou pegar aqui agora E vou dar uma esfumada Nas laterais Pode Está demorando demais Essa meio que demora mesmo Eu expliquei no início Que ela ia ser demorada Está vendo aqui Onde os quadrados são maiores Primeira vez que eu vi Essa técnica Foi a boca rosa fazendo Acho que eu também foi Ela fez, se não me engano Tem dois anos que ela fez A primeira vez Ano passado ela repetiu E agora a gente vai colar pérolas Parte mais difícil Do negócio A nossa pediu pra mostrar A técnica do papel de novo Papel você pega O papel O menino está cortando Um monte de vezes O papel E a gente vai mostrar o papel Comprei um pacotinho De pérolas Pra gente colar As pérolas Que estão caindo tudo Vou pegar a cola Cadê aquele negocinho Você esqueceu de pintar De verde claro Eu pintei de verde claro É porque está bem clarinho Deixa eu ver Eita Eita Ah, cadê Sarita, mostra a foto Do seu marido com você No final do vídeo Tá bom Tem foto Tem foto nossa No whatsapp Tem foto nossa no whatsapp Opa Tem um negocinho O que que está mudando Falta do perfil do whatsapp É de nós dois Pega um lapizinho Dentro daquela safoninha amarela No nosso favor Deixa eu passar uma coisa Vou ver se é O Vitor está me filmando Gente, vocês acreditam? Ah, não estou filmando Vou tirar uma foto Ah, você vai tirar uma foto Então Eu quero que você olhe pra mim E sorriu Que lápis Eu quero que você olhe pra mim E sorriu, tá? Ó Vou pegar o cabinho do pincel Vou colocar algumas gotinhas de cola Aqui no rosto Que lápis Dentro da sacola amarela Tá? Manda beijos pra irmã Cida Irmã da Horacina Beijo Cida Ah, mas mostra mesmo assim Ele no final Do vídeo com você Tô feita Só um barbudo Deixa eu tirar a foto Pode tirar Vou pegar uma pedrinha Vou colar bem no meio Essas pedrinhas eu ganhei Essa daqui que eu vou colar agora É porque ela está chegando muito pertinho Quanto cola você está usando? Eu estou usando a cascola Que é essa daqui Mamãe Mas se você precisar Que dura muito tempo Aí é bom você usar A cola de cílios Mamãe Oi Sorri E esse negócio não vai segurar Sorri, mamãe Doria Dá Vai encher a memória do seu celular Vai encher o seu celular Essa daqui é a parte mais demorada E mais enjoada Tá achando que eu vou encerrar o vídeo E depois eu volto toda coladinha Para vocês Essa foto fica mais bonita Mamãe É? Mais bonita Essa cor da nuca Descoloria o cabelo da nuca E coloquei uma tinta fantasia Dá um zoom Para a gente ver de perto O efeito da meia rascão Quando puder Você vai soltar seu cabelo? Uhum Com certeza Com o que você grava? Com o meu celular Vou colar Algumas pedrinhas Pedrinhas Ou florzinhas Vou colar As florzinhas Linda Essa maquiagem Diferente Não conhecia Beijo Para o pessoal De Manaus Olá Boa noite De que cidade você é? Estou amando Josi Estou de Goiânia Josi Pensa Tanto que mais andou Para achar essas pérolas Gente Mas andei hoje Para achar essas pérolas Eu queria ter achado Também Conchas Conchas Para colocar na tiara Que eu arrumei Mas eu não achei Conchas Não vende conchas Em Goiânia Não Zé E cordia Não Vender Até que a gente achou Mas a gente achou Pacote Grande A gente quer só um pouco É igual pérolas Ela teve que comprar Um pacote cheio De pacote De pérolas Porque Não achava Menor quantidade Só que as conchas É meio carinhas Hum Sara Meu filho João Vitor e Luiz Felipe Também Querem beijos Beijo João Vitor e Luiz Felipe Qual o setor de Goiânia Jardim Novo Mundo Beijos Para mim De Paraná Gua Paraná Gua É meia pérola Ou é arredondinho Meia pérola Passa cola nos cílios Para mim Por favor Aprendi Eu aprendi a fazer Meio com você Que bom Horacina Tem que dobrar Assim também O Vinicius Já cortou Um monte Deles Mas ainda Tem que cortar Mais É um teste Paciência Teria que dobrar Assim E cortar Aqui também Para ficar Bem do lado Do outro Vai demorar Oi Cheguei agora Lia Amaral Sarita Você Vende maquiagem Manda para o estado Ou só vende Na sua cidade Manda para todo Brasil E fora dele Também Você Sara Mora perto de você Mora no Jardim Presidente Jardim Presidente Não sei onde Jardim Presidente Na frente Do Faisalvini Primeira vez Aqui Manda beijos Para quem? Para a Lia Amaral Lia Amaral Beijos Cadê A cola Doce Dele da letra Do Rio de Janeiro Cadê A cola Coloca Na outra Cabe Porque A asa Não é Que linda Você Sabe Estou adorando Yasmin Rosa Maria Boa noite Sarita Boa noite Rosa Cadê Os compartilhamentos Em grupos Bora Compartilhar Galera E dobrada Eu acho que Dobrada Como se fosse Uma sanfona Seria mais Mais certo Do que Do jeito Que ela dobrou Gente Agora Sofrer Estou assistindo De Santana Do Livramento Divisa com Uruguai Ai Uruguai Ai Uruguai Que eu queria conhecer Convidei Todas as amigas Para assistir Topíssima Josi Obrigado Josi Primeira vez Quis assistir Super amém Super talentosa Está de parabéns Geni Obrigada Geni Passar um batom Não sei se eu coloco Mais pérolas Vou pegar Esse lápis Batom Aqui Que eu usei No olho E vou passar Na boca Também Queria só Um apontador Mas eu não sei Onde está No apontador Sabe Onde é O meu apontador Amor Beijo Cida 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 Silva Fazenda Oracina Amando Sua Primeira vez Que estou Te vendo Estou Amando E está Arrasando Patrícia Compartilhar Compartilhar No convento Das poderosas Compartilhar Amém Se eu sei o que Eu dei meu apontador Não Liliane Diz Não coloca Tá bom Não coloca Que Cílios Pérola Cola Com o que Com cola De escola Mesmo Está colado As pérolas É com cola De escola Da Cascola A marca Dela Ela é uma cola Mais resistente Só que se for Maquiagem Para durar Mais tempo Aí é bom Vocês Utilizar A cola De cílios Tá Essa daqui Como eu vou tirar Daqui a pouco Então pode Deixar Só assim Vai tirar Vou dormir Vizinho Vez Amor Vê se está No meu sprint De maquiagem Artística Manda beijo Para Belém Do Pará Tia Dora Sanita Graça Primeira vez Que está assistindo Sua live Manda beijo Yasmin Pinheiro Beijo Graça Beijo Yasmin Obrigada Seu cílios Está sentando Compartilhe Está adorando Da make Andressa Pronto Compartilhei Em uns Dez grupos Obrigado Gente Quem está Compartilhando Esse cílios Eu vou deixar De secar Mais tempo Porque senão Ele não vai Pregar Direito Cadê meu pincel Certeza Quando a pessoa Sobe o apontador Parabéns Achei um aqui Tinha um do lápis Preto Deixa eu apontar Esse lápis De boca Aqui Para poder fazer Esse batom Direito Manda um beijo Para o meu marido Para o meu marido Ele adorou A make Cristiane Gata Para o meu marido Gente Vou colar os cílios Pura sereia Olha ela Dorme com a make De sereia E acorda Um panda Um panda Certeza Vou colar os cílios Bem gigantes Bem gigantes Airete Olá Boa noite Joyce Claudineia Linda Amei Quem tá falando aí É a marida Sim Ficou maravilhosa Mais uma vez Isabel Eu acho Bem difícil Colocar os cílios Quanto maior Mais difícil Tá com pouca cola Não tá segurando Não tá segurando Não tá segurando Ficou maravilhosa Quanto maior, mais difícil dele segurar. E esse nem é grande, né? Tem que ir colando e empurrando ele. Enquanto o Vinicius passa a cola no outro cílios ali, vamos terminar a boca. Eu quero mostrar pra vocês o que eu vou fazer na boca. Vou pegar aqui o tom de verde mais escuro, com o pincel, e vou dar batidinhas nos cantos. Acho legal se eu não ia lhe ajudar, porque tem homem que é muito importante. Mas eu também que se eu enjoar. Normal de homem. Depois eu vou trazendo pro centro, clareando o tom de verde. E bem no centro dos lábios. Tá pra ela não sabe de nada, não sei. Não é? Vou colocar um verde bem clarinho. E um branquinho bem no meio. Dá a sensação de bocão. Onde que meu marido ia me ajudar a falar que eu sou o jeito que você... O que é que é que é que é? Pode. Peça nos cílios grandes, menino. Peça. E agora, mamãe, tá bonita? Deixa eu ver bem direito. Deixa eu ver bem direito, né, Soler? Vou tirar o zoom, soltar os cabelos. Faltou mais brilho nesse nariz? Deixa eu tirar uma foto de você. Eu também, deixa você tirar uma foto de mim. Então sorri pra mim. Vou tirar mais. Agora solta as madeixas. Eita, pai. Quero saber. O que está usando? Mamãe, eu sei que... Se eu quiser tomar água. Ih, tem tiarinha. Tem direto e tiarinha. Opa. Não consigo. Não consigo. Não consegui. Eu já consigo mais. E está aí nossa sereia sereística de hoje. Pode ser uma foto de você de novo? Pronto? Pronto. Gente, a opção sereia pro carnaval seria essa. Depois eu quero trazer mais opções pra vocês. Cabelos todos pra frente, né, Rol? Espero que vocês tenham gostado bastante. Aqui agora a gente passa um rímel. Só que o Cílius ainda não secou por completo. Depois eu passo esse rímel pra tirar as fotos. Quero trazer outras opções pra vocês também de maquiagem pra carnaval, mas eu adorei a opção de sereia, gente. Quem pediu o zoom pra ver como é que a meia rastão fica, ó. Tem a opção de deixar mais pequenininho, que foi igual eu deixei. Aí depois que tira. Eita, que travou, foi tudo. Eu nem tenho medo de dar tchau, gente. Tchau, gente! Tchau, gente! Dá tchau, fala tchau, gente! Tchau, gente! Minha mão não te apareceu. Beijo, Denise! Gente, a opção de maquiagem então é essa. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais opções pra carnaval. Então ativa as notificações. Fica ligadinha aqui na página. Espera. Fica ligadinha aqui na página que quando a gente entrar ao vivo, vocês vão ver, tá bom? Beijos! Fiquem com Deus!